O meu já está registrado, presidente. Leitura da ata nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno. Dispenso a leitura da ata da reunião anterior e considero aprovada e solicito sua subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Correspondência. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício 022 do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, por meio da qual compete, solicita, seja definita a data para uma reunião entre a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a mesa diretora do Conselho para tratar de temas relacionados com os direitos da pessoa com deficiência no Estado e a apresentação do COMPED, suas atribuições e propostas voltadas para as pessoas com deficiência no âmbito do Estado. Importante. Isso aqui chegou recente. Aqui é uma reunião. É o COMPED que está pedindo uma reunião conosco. Não, está pedindo uma reunião conosco com a comissão. Não é aquela... Não, não. Não é aquela nomeação, não. Então, a gente pode aqui agendar, ver uma data e a gente... Ah, ótimo. Então... Ah, ótimo. Excelente. A outra é a correspondência da Secretaria da Comissão de Acessibilidade e Inclusão do TRE, por meio da qual envia essa comissão, cartazes referentes à campanha Facilite Seu Voto. Essa presidência informa ainda que as reuniões do Assembleia Fiscaliza, das quais essa comissão irá a participação, dia 9 de outubro, quarta-feira, 9 horas, reunião especial com a presença da Secretaria de Estado de Educação, com a Secretaria de Estado de Educação, dia 9. Dia 10, quinta-feira, 9 horas, reunião especial com a presença da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. E, no dia 15 de outubro, terça-feira, 9 horas, com a presença da Secretaria de Estado da Saúde, com a Secretaria de Estado da Saúde. Então, fica aí o comunicado. Passamos para a próxima pauta, a ordem do dia, segunda fase. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento do 28.15.19, turno único, requer seja formulado voto de congratulações com as entidades que representam os surdos pelo Dia Mundial da Língua de Sinais, pelo Dia Nacional do Surdo, pelo Dia Internacional do Surdo e, principalmente, pelo relevante trabalho que realizam. Autor, deputado Zé Guilherme, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento do deputado Zé Guilherme. Ordem do dia, terceira fase. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e a discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o requerimento dessa comissão. Vou pedir também ao deputado Zé Guilherme que possa assinar o requerimento conosco aqui. Deputado, excelentíssimo senhor presidente, os deputados que subscrevem, requerem a vossa excelência, nos termos regimentais, seja realizada a visita à Associação dos Surdos de Minas Gerais, no município de Belo Horizonte, para acompanhar as atividades alusivas ao Dia Nacional dos Surdos, comemorado em 26 de setembro. Então, a gente está solicitando aqui uma visita no Dia Nacional dos Surdos. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Então, fica aprovado o requerimento. Ok. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata. Você vai. Assim. Antes de encerrar, então, vou passar aqui para o deputado Zé Guilherme, para o uso da palavra. Obrigado, presidente. Presidente, que na quarta-feira passada estive em Brasília, em visita, e mais uma vez, a nossa comissão se fez representar lá, e, em uma visita ao senador Flávio Arns, eu e o deputado federal Marcelo Aro, é um tópico muito importante. Vou ler rapidamente. Ele propõe a mudança na Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, FGTS. O artigo 20. A conta vinculada do trabalhador do FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações. O que é a redação antiga? O que era? Quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for acometido de neoplasia maligna. Quando o trabalhador com deficiência, por prescrição, necessite adquirir órtese ou prótese para promoção de acessibilidade e de inclusão social. E aí o senador propõe uma nova redação que, num trabalho em Brasília, nós acreditamos que será a nova redação que irá vingar. Quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for acometido de neoplasia maligna ou doença rara. Quando o trabalhador com deficiência ou os dependentes com deficiência de qualquer trabalhador por prescrição necessite adquirir órtese ou prótese para promoção de acessibilidade e de inclusão social. Eu acho que é de suma importância, presidente. E essa comissão se fez lá presente, na defesa das pessoas com deficiência, mais uma vez, muito atenta no que acontece no Brasil. E o que eu tenho dito para todos, essa é uma comissão muito eficiente, trabalhadora, muito ligada no que acontece no nosso país. E, mais uma vez, eu trago aqui um resultado do nosso trabalho. Gostaria de fazer esse ponto A, esse momento que teve em Brasília. Ela está indo para a votação e nós acreditamos, pelo trabalho desenvolvido lá em Brasília, que será a redação vencedora. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Zé Guilherme. Mais uma vez, parabenizamos, vossa excelência, pela representatividade dessa comissão, sempre muito atuante com o querido deputado federal Marcelo Aro. E te parabenizamos muito por essa construção. Temos certeza que essa nova redação trará um avanço enorme para a legislação. E a bandeira da doença rara ganha muito. As pessoas com deficiência ganham muito com essa construção que o senhor vem fazendo em Brasília. A gente agradecemos, em nome de toda a comissão, por nos representar e fazer essa construção. Mais alguém? Doutor Paulo? Ok. Então, a gente, cumprida a finalidade, como já li anteriormente, encerro os trabalhos e agradeço aos novos deputados.